A forma menos conhecida, certo? E a forma mais eficaz e eficiente de você lucrar quando as ações caem. Que basicamente é por meio do investimento em antiações. Vinícius, o que é o investimento em antiações? O que são antiações? Antiações são investimentos que se valorizam quando as ações caem. Mas, por conta de algo chamado assimetria, esses investimentos valorizam muito mais do que a queda das ações quando elas caem. Muito mais quanto, Vinícius? Pelo menos duas a três vezes mais no longo prazo. Veja se no curto prazo. No curto prazo pode tudo cair junto, no curto prazo pode tudo subir junto, no curto prazo pode até ficar meio parado durante um tempo. Se você tá focando em querer ganhos do dia pra noite, enriquecer do dia pra noite na bolsa, você é o próximo a perder dinheiro. Saiba disso, porque a tua busca é maluca, tá? Mas, ó, o que eu posso te mostrar? Quando você... Deixa eu te mostrar um exemplo prático, tá? Olhando de 2020 pra frente, que basicamente é um período de tempo bem curto. Mas o que a gente vê acontecendo? A gente vê as ações caindo, depois elas voltando a subir, depois as ações caindo de novo. O que a gente vê acontecendo com as antiações? Justamente o contrário. É um movimento que parece um espelho. Quando uma coisa cai, a outra sobe. Quando uma coisa sobe, a outra cai. E você vê basicamente um espelho. É nítido que aqui existe um espelho ou não, gente? E aí você tem uma outra antiação, certo? Que se comporta semelhante a um espelho, mas não exatamente. Mas não exatamente, mas também é semelhante a um espelho, porque ela tem uma dinâmica diferente. Eu tô falando aqui sobre o dólar, e tô falando aqui sobre o ouro. Que você vê claramente que quando as ações caem, as antiações se valorizam. Você tá vendo isso aqui num espaço de tempo que eu nem gosto de analisar, tá? Que é no curto prazo. Eu quero te mostrar períodos de tempo maiores pra você entender como isso realmente funciona. Mas aqui você pode ver que, poxa, nesse período de tempo, quantas ações estão caindo? 13% aproximadamente aqui, 2020 pra frente, 15%, pegando de uma forma mais exata. Você vê o dólar subindo 30, você vê o ouro subindo quase 50. Então no somatório das contas aqui, você ganharia muito mais dinheiro e teria uma rentabilidade, inclusive nesse período de tempo, embora seja o curto prazo, bem maior do que você teria na renda fixa. Mas quando a gente pega em outros períodos, vamos lá pra trás, tá? Pra gente pegar janelas de longo prazo. O que você consegue perceber das antiações? Ó, uma antiação, que é o dólar, ele começou a oscilar a partir de 99. Então vamos pegar os períodos daqui pra frente. Vamos pegar aqui, ó, a queda de 2 mil. De 2 mil pra frente, o que você viu acontecer? Você viu as ações desvalorizando quanto? 53%. O que aconteceu com o dólar, a antiação clássica, um tipo de antiação? Basicamente, você viu as ações caindo pra caramba e olha, no curto prazo, no intervalo de poucos meses, aqui, ó, o dólar nem subiu tanto, as ações estavam caindo 20%. O dólar tava subindo apenas 10%. Passou mais um período de tempo, você viu, ó, as ações caindo 24% e o dólar tava subindo o quê? 18%. Poxa, isso aqui não funciona. Tá bom, não funciona. Aguarda. Aguarda. Mais alguns meses você vê o que eu chamo de boca do jacaré abrindo. Quanto mais o tempo passa, mais a antiação se valoriza em relação à queda das ações. Por quê? Qualquer investimento, ele tem um limite máximo de queda, que é 100%. O máximo que você investiu. Expliquei. Além nos protege disso, o máximo que você pode perder quando você compra o investimento é 100%. Tudo que você investiu. Mas o máximo que você pode ganhar não existe. Por isso, aquilo que cai, quando cai aqui cerca de 40%, os investidores falam, meu Deus, esse negócio já caiu 40%, vamos comprar um pouquinho? Não sei, a coisa tá feia, a crise tá difícil, mas quando a gente sair da crise, isso aqui vai valorizar muito. Tá muito mais barato do que antes. Então, vamos comprar um pouco. E você vê sempre quando chega nos 40%, mais ou menos, você vê um repique de alta, que é quando os investidores voltam a comprar, não porque tem uma expectativa que as coisas vão melhorar, mas simplesmente porque tá muito mais barato do que antes. Então, você vê que tem um certo freio aqui nos 40%, 50%. É bem difícil cair mais, embora possa. Mas quando você vê um movimento de alta, você vê simplesmente um momento de fôlego e um momento de forte valorização. Tanto que você vê, enquanto as ações caíram 50%, você viu essa antiação se valorizando 137%. E você viu... Não tô pegando bem do topo, para aí. Enquanto aqui caiu 53%, essa antiação valorizando 125%. E essa outra antiação chegou a valorizar quanto? 157%. Vamos pegar um outro período de tempo? Poxa, Vinícius, e quando as ações sobem? As antiações caem? Normal. Olha só. Só que as ações acabam subindo muito mais do que a queda das antiações. Embora o ouro aqui, por conta de uma dinâmica internacional, ele acabou se valorizando nesse período de tempo. O ouro tem mais uma questão internacional. O dólar tem mais uma questão nacional. Vamos pegar um outro período de queda nas ações? Um outro período de queda aqui, 2008 a 2016. O que a gente consegue perceber? Vamos lá. As ações aqui no Brasil caíram. Ó, 55%, 55% aproximadamente. Um pouquinho mais pra frente. Aqui. As ações aqui no Brasil caíram 56%, 57%. Depois voltaram a se valorizar, bem como aconteceu em 2020. Depois caíram pra caramba, fechando um ciclo de quedas em 47% de desvalorização. O que você viu acontecer com as antiações? Olha só. Essa antiação aqui, no curto prazo, valorizou 50%. Enquanto aqui caía 57%. Poxa, Vinícius, esse negócio não funciona. Tá bom, seu apressadinho. Tá bom, rei da ansiedade. O que acontece? Depois as ações voltaram a subir. O dólar voltou a cair. E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, abriu o que eu chamo de boca do jacaré. Ou seja, caindo 47% de um lado, você via uma antiação se valorizando 150%. Enquanto outra antiação valorizava 230%. Isso aqui é um horizonte de longo prazo. Isso aqui não são 12 anos pra ver se você começa a ganhar dinheiro acima da média. Como funciona lá com as opções. Isso aqui tem muito mais validação. E o mais importante de tudo isso nem é só o histórico. O histórico só serve pra comprovar algo. Que algo? Quando você vai investir, você tem que entender como que aquilo funciona. E por que funciona? Pra você poder confiar se aquilo vai funcionar daqui pra frente. E quando eu falo de ações e antiações, é diferente de eu lidar, por exemplo, muita gente dizia assim, Vinícius, eu vou investir em ações americanas pra me proteger das quedas das ações brasileiras. E desde 2019, eu gravo vídeos, que foi quando eu me demiti do exército, eu gravo vídeos dizendo que ações americanas não protegem da queda nas ações do Brasil. Investir em dólar não é investir em ações americanas, são coisas completamente diferentes. Hoje o pessoal perde aqui e lá e aí vai prestar atenção nisso. Mas eu já falo isso há anos. Quando você investe em ações americanas esperando uma alta, quando as ações brasileiras caem, você simplesmente olha pro passado, vê um período de tempo que isso aconteceu e tem uma esperança e, poxa, não tem uma base. Mas quando você vai entender por que que as antiações valorizam, você percebe que as antiações valorizam justamente por conta da queda das ações. E as ações valorizam justamente por conta da queda das antiações. É um processo umbilical, é um processo de dependência. E quando existe esse processo de dependência, você consegue olhar pra trás e ver, poxa, isso realmente aconteceu, isso realmente funciona no passado, mas a partir de agora vai funcionar? Isso que é o mais importante. Então, quando as ações estiverem em alta, o que acontece? Você vai estar ganhando muito mais dinheiro nas ações do que perdendo nas antiações. muito mais, pelo menos duas, três vezes mais. Quando as antiações estiverem em alta, você vai estar com quedas nas ações. Só que você vai estar ganhando tanto dinheiro nas antiações, que essa queda nas ações aqui nem vai fazer cócego pra você. E você tem que saber se posicionar, quanto por cento investir em cada coisa, a diferença entre o veneno e o remédio, a dose, você tem que saber calibrar isso corretamente. Só que no universo das ações e antiações, tudo aquilo que sobe, sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que cai. Então, se as antiações estão subindo, estão subindo duas, três vezes ou mais o que as ações estão caindo. Quando as ações estão subindo, está subindo duas, três, quatro, cinco vezes mais do que a queda das antiações. Assim você consegue lucrar nas altas nas quedas da bolsa. Inclusive, vou indicar pra você, você que quer entender um pouco mais sobre antiações, um vídeo onde eu explico absolutamente tudo o que você precisa saber nesse momento sobre antiações. O link pra esse vídeo tá na descrição desse vídeo que você tá vendo aqui. E, inclusive, eu quero te mostrar, não sei se você já assistiu ou não, mas no início de maio eu publiquei um vídeo mostrando como você poderia estar ganhando 42% acima da média da bolsa de 2020 pra cá. 42%, nada mais, nada menos que 42%. Pra você ter esse ganho de pelo menos 42% acima da média da bolsa, o que você teria que fazer? Investir corretamente em ações e antiações, num exemplo banal que eu dei ali, nem seria o melhor exemplo ou mais rentável pra eu te dar, mas um exemplo simples e qualquer pessoa entender, e executando uma simples estratégia que eu mostro nesse vídeo. Então, se você quiser aprofundar, entender tudo sobre as antiações, entender a lógica por que acontece, quais as regras que determinam isso, isso tá previsto em deitar, em que regulamento, tudo mais, você pode assistir esse vídeo sobre as antiações, é um vídeo completo, certo? Profundo, não é superficial. E depois assistir esse vídeo sobre a única e simples estratégia que, alinhando com as antiações, poderia ter um ganho, nesse momento estar ganhando 42% acima da média da bolsa. Poderia estar como meus alunos, que passaram pelas quedas em 2020 e estão ganhando dinheiro até hoje, enquanto a maioria das pessoas tá perdendo e muito dinheiro.